E que eu começo de onde? Do começo? Esse vídeo eu vou falar pra você que ainda não tem terreno e está pensando em comprar um, algumas dicas de como comprar de forma mais assertiva. Meu nome é Jaqueline Sieberti, sou arquiteta e nesse vídeo vamos falar como comprar um terreno. O primeiro item a ser observado é a topografia. A topografia pode ser plana, em declive ou em aclive. O terreno plano é mais fácil de você construir porque você consegue já começar a obra. Já os terrenos que são inclinados requer uma movimentação de terra maior e fazer estruturas de contenção, como muros de arrimo e a drenagem. E isso acaba deixando a obra mais cara. Porém, eles têm a vantagem de ter visuais muito legais. Outro ponto a ser levado em consideração é a posição do terreno em relação ao sol. Aqui no hemisfério sul, onde nós estamos, as fachadas voltadas para o norte, elas são mais valorizadas, pois elas recebem insolação o dia todo. Então, você observar aonde o sol está nascendo e se pondo, deixa a sua casa mais confortável, pois as aberturas vão ser dimensionadas de forma que você aproveite melhor a incidência dessa insolação. Outro ponto a ser levado em consideração é a vizinhança, por vários motivos. Uma edificação muito alta pode sombrear a sua casa. E também, se essa vizinhança é barulhenta, se você está numa região que não é residencial, então pode ocasionar problemas futuros. A vizinhança também é importante você observar as questões de acesso, se é fácil chegar, se tem serviços e comércios próximos. Isso também faz o terreno ficar mais caro, só que no longo prazo você pode economizar, pois você não vai precisar se deslocar tanto e também ganha em qualidade de vida. Outro ponto a ser levado em consideração são os parâmetros urbanísticos, que são a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, e se ele está numa região residencial, comercial, industrial, e também a altura máxima da edificação que você pode fazer. A taxa de ocupação é bastante importante, porque ela vai representar a quantidade horizontal do terreno que você vai poder ocupar. Ocupar é um importante instrumento de controle do crescimento urbano e é utilizado no parâmetro de diversas leis de zoneamento. Outra coisa, você sabia que quanto mais larga a testada do terreno, mais caro ele é? A testada é a frente do terreno. Então, é por esse motivo que os lotes de esquina são os mais caros, porque eles têm duas testadas. Os terrenos mais estreitos, eles vão fazer a sua casa ficar mais comprida, então ela vai ter corredores, coisas assim que a gente costuma evitar nos projetos de arquitetura. E os terrenos mais largos, a gente consegue fazer os espaços mais integrados. E falando nos terrenos de esquina, ele também, por ter duas testadas, ele possibilita uma insolação melhor, uma ocupação mais interessante na questão das fachadas e das aberturas. Outro fator importante é se o terreno está próximo de alguma área de preservação ou se ele tem árvores. Se ele tiver árvores e você pensar em tirar, você vai ter que pedir uma licença ou na Secretaria de Meio Ambiente ou no órgão do Estado. Mas o ideal seria não tirar e fazer com que essa árvore fique mais integrada com a sua obra. Especialmente se essas árvores forem de espécies nativas, porque daí elas são bem controladas e muitas vezes os cortes delas não são permitidos. Tem alguns terrenos que ficam localizados próximos de áreas de preservação ambiental, ou seja, são aqueles que ficam próximos a córregos e rios. E ali você tem que deixar 30 metros de uma faixa de preservação que não pode ser utilizada para nada. E se você for construir em um local assim, você também vai precisar tirar a licença nos órgãos competentes. E por fim, você tem que pedir para o corretor que está fazendo essa transação de compra desse terreno, juntamente com você e o proprietário atual, que te passe a documentação atualizada do terreno. Porque lá vão conter as informações sobre os reais proprietários, o tamanho, se tem alguma dívida, se ele está em alguma disputa judicial. E também solicitar a certidão negativa do IPTU, para ver se não tem nenhuma pendência de débitos junto à Secretaria de Finanças. E se você já passou por essa etapa da compra do terreno e quer saber quais são as próximas etapas, eu já gravei um vídeo sobre isso e vou deixar o link para você. Você pode deixar os comentários nesse vídeo, me seguir nas minhas redes sociais, deixar as suas dúvidas que eu vou te responder. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos!